Domingo é dia de decisão para o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga. O capitão Vilas Boas deixa clara a mensagem de que o Rio Avo Futebol Clube tem o dever de vencer os chaves e alcançar a próxima etapa. Infelizmente a nossa classificação do ano passado não nos permitiu estar diretamente na fase de grupos. Então é nosso dever como finalista e não só como clube do Rio Avo e clube da primeira divisão ganhar os chaves. Com todo o respeito que tem pela equipa de chaves, lá bateu-se muito bem, foi um jogo muito difícil para nós, mas agora vamos jogar na nossa casa e temos o dever de ganhar. Não há um acréscimo de pressão, há antes uma noção de responsabilidade. A perspectiva é encarar o jogo com maior responsabilidade e respeito pelo adversário e se assim for, se toda a equipa estiver focada naquilo que deve fazer e estiver focada em ganhar, eu penso que poderíamos lá vencer. Voltar a repetir a final da competição não foi o objetivo definido para esta temporada, mas a possibilidade disso acontecer nunca será rejeitada. Sim, todos nós que tivemos presentes nas finais sabemos o quanto bom isso é e nós gostaríamos muito de lá estar. É raro ver uma equipa dizer que o principal objetivo é chegar a uma final de uma taça, mas penso que etapa a etapa e agora a próxima etapa é os chaves. E depois a fase de grupos, penso que se vai alimentando esse sonho novamente e claramente é um objetivo nosso estar novamente numa final. O jogo com o desportivo de Chaves é já este domingo às 18h30, em Vila do Conde.